Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura 2102.000 e Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, estamos chegando com a Arena Alterosa, muito bom dia pra você, uma boa quinta-feira, prazer estar podendo falar contigo aí do outro lado da telinha, que está acompanhando, está ligado na TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. Hoje é dia e agora é hora da gente falar de esporte, ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, domingo tem jogão aqui em Juiz de Fora do Tupinambás pela segunda divisão do Campeonato Mineiro, muita coisa boa pra gente falar no programa de hoje, né? E claro, você que está aí do outro lado pode participar comigo, deixar sua mensagem, sua pergunta, deixar sua opinião, aqui você tem vez, aqui você tem voz, você participa diretamente do Arena Alterosa pelo 98410-9434, tá bom? Então a partir de agora até as 11h30 a gente segue juntinho aí falando isso tudo pra você que está aí acompanhando a nossa programação. Bom, comigo no estúdio aqui hoje, estou tendo prazer de receber o goleirão do Tupinambás, o goleiro César, que ajudou o Baeta a vencer o último jogo pela hexagonal da segunda divisão do Campeonato Mineiro, prazer em receber você aqui pela primeira vez, bom dia, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, bom dia. Defesa foi o quê, aos 47, 46 do segundo tempo? Foi, aos 44 do segundo tempo. Deve ficar um pouquinho, a gente vai ver essa defesa, e pro outro goleiro que está aqui comigo hoje? Claro que não está, né, no nível do centro. Futebol de salão, né? Já tampa o meio gol, cara, tranquilo. Não exige a estatura pro centro. Fica ali de bote da trave ali, 40% do gol já fecha com o meu próprio corpo. Mas eu quero ver... Depois é só espalmar. Eu vi que depois você doou sangue, deixa eu te cumprimentar primeiro, bom dia, você está bem? Bom dia. Depois você doou sangue, você deu uma afinadinha. Deu uma afinadinha que eu tive que segurar um pouquinho. Quantas ml? De sangue, eu dou aí? 290 ml, fora o baile. Hora o desmaio. O baile nas enfermeiras. Hoje está recebendo o César aqui hoje. Luiz Marmendes, olha só essa defesa do César. No finalzinho foi do jogo contra o Betinense, né, no último domingo, aqui em Rio de Fora. E o Tupinambás venceu pelo placar de 1x0. E está aí essa defesa do goleiro César. Como um gato! Ajudou o Baeta a sair com a vitória. Vitória importante que deu a liderança para o Tupinambás. Agora os 44x0 do Tupinambás. O Betinense em cima querendo empatar o jogo. Bola na trave depois da sequência de duas defesas. Mostra que está, não só você, mas se todo time, está preparado para situações adversas também, né? Sim, sim. A gente vem fazendo um trabalho muito bom durante as semanas, né? Estamos buscando sempre evoluir cada dia mais e graças a Deus está dando tudo certo. Legal. Ô César, para quem está te conhecendo agora, né, na segunda divisão do Campeonato Mineiro, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória até chegar ao Tupinambás. Eu comecei no Atlético Mineiro, minha base, né? Passei lá por cinco anos. Depois fui para o 3 da Paraíba, fiquei mais sete. Depois fui para o Tom Benci, mais dois anos agora. e hoje estou tendo a oportunidade de trabalhar no Tupinambás. E é natural de São Paulo. Exatamente. Família toda lá? Família toda lá de São Paulo, lá. Legal. Ô Luiz Marmendes, Tupinambás, ao contrário do Tupi, tem feito uma excelente campanha. O líder aí do exagero final da segunda divisão, né, do Campeonato Mineiro, tem apenas uma derrota, né, lá na Arena Jacaré, né, César? Foi uma derrota que o Baeta sofreu até agora na segunda divisão do Campeonato Mineiro. A gente falava isso no início dessa temporada, com o elenco do Baeta, claro, foi montado para subir logo para o Módulo 2, né? Muito bom também rever o Ademilson, né, jogando muito. Parabéns pela defesa. Valeu, obrigado. Muito bom. Eu acho legal, Fernando, a gente ter essa oportunidade também de vir de fora, né? Falei isso anteriormente. Tem o Tupi, agora tem o Tupinambás também lutando para o acesso aí. Isso faz também com que a cidade fique mais feliz com isso, porque é uma rivalidade muito antiga, a gente via antigamente essa situação, e hoje agora o Tupinambás de novo aí, com grandes jogadores aí, fazendo uma excelente campanha. Muito bom. Legal. E tem um monte de estupir lá também, né, Cassiano, Ademilson, enfim. O último jogo foi contra o Betinense, o Tupinambás venceu pelo placar de 1x0, né? Tem jogo nesse domingo agora também, pelo exagonal final da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Pode mandar para mim as imagens aí do último jogo? Gol do zagueirão do Tales, né, ô César? Um gol de bola parada, provavelmente é uma jogada ensaiada, essa bola é sempre muito difícil para o goleiro, fica entre o goleiro e o zagueiro. Se alguém desviar, é certo de ir no gol. Se não desviar também, não dá aquele kick antes, é bem complicado, né? Agora o Tupinambás, treinando forte, liderança, o ambiente para vocês treinarem. Já é de... Vamos embora para o módulo 2 logo? Não, o primeiro é pés no chão, né? Um jogo por vez, mais uma vez... O próximo jogo vai ser muito difícil, um jogo importante, que é em casa, né? Queremos manter o 100% dentro de casa. Contra o Jacutinga, né? Contra o Jacutinga, exatamente. Que com 100% dentro de casa e com alguns pontos a gente conseguindo tirar fora de casa também, tenho certeza que essa vaga para o módulo 2 será nossa. Nesse jogo, provavelmente, a grande parte do elenco do Tupinambás teve uma nova experiência, que foi o jogo com os portões fechados, né, César? Sem a torcida do Tupinambás. A gente sabe que o Baeta está retornando agora, depois de nove anos, a Luiz Mar, ao futebol profissional e está resgatando também o torcedor. Ainda que seja num número pequeno, claro que todo apoio é bem-vindo, é importante, né, César? E agora, sem nenhum torcedor na arquibancada, como é que ia estar em campo? Ainda mais o Marelinho, o estádio daquele tamanho, né? É bem ruim, né? A gente espera sempre com o apoio do torcedor do Baeta, que já vem nos apoiando em todos os jogos. E eu acho que poderiam ter... Como posso falar? Poderiam... Em relação ao laudo. Você viu isso com antecedência também, né? Exatamente, entendeu? Foi um pouquinho ruim para nós jogar sem o torcedor, mas eu tenho certeza que para o próximo jogo eles vão resolver isso aí e vai ser muito importante o torcedor lá junto com a gente. Legal. A gente tem uma entrevista com o Alberto Simão, que depois a gente vai ver, que ele fala justamente isso, Luiz Mar. Jogador, por exemplo, a gente tem o exemplo do César, né, que é de São Paulo, né, passou para o Atlético Mineiro, não tão bem, sempre vindo para cá, larga a família para poder, claro, né, por conta do profissionalismo, para poder estar aqui e jogar futebol. E aí tem a preparação, de vez em quando o parente vem para poder assistir o jogo e chega aqui a surpresa de um dia para o outro, para o lado teria vencido e o Pinambás teria que jogar essa partida sem torcedor. Fota de organização total, né? Lamentável. Mas espero que isso não se repita mais e desmotiva também o jogador, né? Fica parecendo mais um treino, né, César? Não dá cara de partida, né? Você que já jogou aí com o Ronaldinho Gaúcho, com o Jô, já teve já essa oportunidade de jogar com muita torcida, com certeza você estranhou demais, né? Agora, outra coisa, se o jogo do Pinambás fosse hoje, né, a gente ia entrar em contato com a assessoria do Baeta também, para ver como está essa situação, essa conversa entre a Prefeitura e a Polícia Militar. Se o jogo fosse hoje, hoje é quinta-feira, dia 13. Se o jogo fosse hoje, o jogo do Pinambás contra o Jacutini também seria sem torcedor, né, não teria ingressos à venda. Então, o Baeta está procurando aí essa conversa novamente com a Prefeitura e também a Polícia Militar, para ver se resolve logo essa situação para domingo, aqui em Juiz de Fora, liberar os portões aí do Estádio Municipal de Alissa Marilene e a torcida do Baeta comparecer ao estádio. Claro, a gente vai acompanhando, vai atualizando você na página do Arena Alterosa no Facebook, tá bom? Vamos mudar de assunto um pouquinho, antes da gente voltar a falar do Pinambás, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve três jogos, né, pela trigésima rodada do Brasileirão. E a gente começa mostrando rapidinho o resultado magro entre Botafogo e Internacional. O Fogão venceu pelo placar de 1 a 0, sabe quem fez o gol? Foi aquele, que é a mistura do Balotelli com o Neymar. O Sassau é? Não, é o contrário, né, Neymar com Balotelli. É, Neymar com Balotelli. Eu não sei mais, vamos ver o gol. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Internacional com este gol de Sassau. O Clube Gaúcho segue na zona de rebaixamento. Muito bem, então tá aí o gol de Sassau, né, marcado de pênalti o Internacional, jogando o Inter lá pra baixo na zona de rebaixamento. Ô César, a gente tá chegando na reta final do Campeonato Brasileiro, né? A gente tá vendo a situação difícil com o Tupitá e na Série A, dos times grandes, o Inter é uma das surpresas negativas que a gente tem. Mas restam aí algumas rodadas. O que você acha? Dá pra escapar da zona de rebaixamento ou o time grande cresce no final do campeonato e sai logo aí do rebaixamento? Eu acho que o time grande, normalmente, eles conseguem, com o apoio da torcida ainda, principalmente, é ganhar um fôlego a mais e, no final, consegue escapar assim. O esporte. Até no início da temporada, no início que eu falo, no primeiro turno, por exemplo, era um time que tava surpreendendo de maneira positiva, bem colocado. E agora a gente vai ver daqui a pouquinho os gols. O Luiz Marmente, por exemplo, 3x0 pra Chapecoense. Tá só despreocando na tabela. Será que vai fazer uma troca aí o Inter fica, o esporte vai? É mais difícil o Inter cair, mais fácil o esporte cair. Tá desenhando a campanha, né? Um declínio, um gráfico aí. Vem de declínio mesmo a campanha do esporte. Acredito ali que da metade agora pro final, parece que a equipe perdeu o fôlego. Já tá completamente abatido em campo. E tem o Diego Souza, né? Que tá sendo um dos destaques aí da equipe. Bom, como o G4 agora se transformou em G6, né? A turma ali do meio da tabela, todo mundo de olho na Libertadores, já que a probabilidade, né? As chances aí da vaga na Libertadores aumentaram. E outro time que tá na briga aí por uma vaga na Libertadores é o Corinthians, que enfrentou o Santa Cruz e jogou o Santa Cruz ainda mais lá pra baixo. Venceu pelo placar de 4x2 fora de casa. A gente vê os gols agora na tela do Arena. O veterano grafite fez Santa Cruz 1x0. Pouco depois, o Corinthians empatou com Guilherme. Marloni marcou um belo gol e virou o jogo. Guilherme fez mais um. O segundo dele, terceiro do timão. O atacante Keno descontou para o clube pernambucano. Só que Luca, no finalzinho da partida, fechou o placar. Corinthians 4x2. E daqui a pouco a gente vai ver a tabela pra ver a situação do Corinthians, que venceu, do Botafogo, que venceu. Claro, dos times que perderam, né? Como que ficaram aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente tem aí um trechinho da entrevista com o técnico do Pinambás. Aproveitar que o goleiro César está aqui com a gente. Luiz Marmendes também pra ajudar a gente a comentar sobre o Baeta. Ele que chama a torcida, né? Pro próximo jogo, claro, se resolver essa situação do lado de segurança entre a Prefeitura e a Polícia Militar. Faz o convite pro torcedor do Pinambás, né? Que depois, a gente sabe, de nove anos, está de volta ao futebol profissional. Está fazendo uma campanha brilhante na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Vamos ouvi-lo. O Baeta está com muita dificuldade, como todos os times estão, mas a gente está voltando agora, depois de nove anos inativos aí. Estamos voltando pro cenário, voltando ao futebol. Acho que está uma campanha legal, o grupo está aguerrido. A gente espera mais colaboração, que o torcedor venha nos ajudar. Vamos ajudar o Baeta. É mais um time dentro da cidade. É o Juiz Foran que ganha com isso, com o futebol. Espero que eles entendam isso e venham nos prestigiar mais vezes em mais jogos. Bom, estamos de volta aí. Ouvimos o Gerson Evaristo já fazendo convite pro torcedor, caso resolva essa situação. E aí, está gostando de trabalhar com o Rei do Acesso, o Gerson Evaristo? Experiência nova pra você também, César? Não, estou gostando muito. É um ótimo treinador, um cara super gente boa. Engraçado demais, cara. Você tem que ver. Bom que ajuda o clima. Aproveita que o clima está bem também, né? Sim, aí aproveita. É um cara que gosta de fazer piada. Mas é engraçada a piada dele. Sim, sim. É um semestre da piada segredo. Você vai trazer um dia pra contar. Fazer um dueto de piada. Não, mas é um cara super gente boa, assim. Além de tudo, um ótimo treinador, né, cara? Está vendo isso nos jogos. A gente está encaixando bem. Estão conseguindo as vitórias. Bacana. Mas só a diferença no Bismarck. Independentemente da situação do time, no Bahia tem tudo que o clima está bom, né? Está saudável, favorável. Está tranquilo, está favorável. Pois é, e quando você pega um treinador que além de ter, claro, todas as suas boas características como técnico, é também brincalhão. Só que com o jogador faz diferença. Até comentava isso aqui um pouco com o César, porque o caráter tático do técnico, ele é importante. Mas, sobretudo, o motivacional em cima do jogador, isso conta demais, o psicológico. Você tem um treinador que motiva a sua equipe. É igual você está falando, que ele conta piada. Então, ele não deixa aquele clima pesado. Já tem uma pressão. O jogador já sofre pressão externa. Se ele tiver pressão interna, ele acaba caindo em rendimento. Se o treinador joga a favor da equipe, ele cresce o volume. Porque você consegue ter dentro de você, assim, uma expectativa até de crescimento. De colocar, não, bacana, o cara está acreditando em mim. Vou fazer mais, vou render. Se eu estou no banco de reservas, vou tentar ser titular. Agora, se o treinador só cobra, 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 e ele mesmo não faz nada, falei com ele, às vezes você pode ver um meio campista ali, ele não está rendendo no campo. E o treinador está insistindo, insistindo, porque ele é queridinho do cara. Ele fica insistindo, insistindo, insistindo. Isso desmotiva a equipe. Além da parte tática, o motivacional, eu acredito que 60% da equipe é o motivacional. E você é um cara muito aplicado nisso, né? Você é um cara muito concentrado nessa parte, assim, tática. Então, quando você vem com o motivacional, você cresce muito mais o rendimento em campo. Legal. Está dando certo, né, para o Baeta, que o Baeta é líder aí da hexagonal da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Bom, para a gente fechar esse bloco, a gente vai voltar rapidinho a falar do Campeonato Brasileiro, para a gente fechar esses primeiros jogos da 30ª rodada, né? Chapecoense e Esporte também jogaram ontem, e a Chapecoense venceu o Esporte pelo placar de 3x0. Daqui a pouco a gente vai comentar, o Oswaldo Oliveira, a ida para o Corinthians, né? Largou o Esporte de lado e foi aí para o Timão agora ajudar o Corinthians novamente a se reerguer no Campeonato Brasileiro. Só que antes a gente vai ver os gols entre Chapecoense 3 e Esporte 0. Antes de assumir o Corinthians, Oswaldo de Oliveira se despediu do Esporte com uma derrota por 3x0 em Santa Catarina. William Tiego, Ananias e Kempis marcaram para a Chapecoense. A minha situação com o Esporte ficou indefinida, eu pedi algumas vezes para que a gente definisse. Infelizmente a diretoria se esforçou, mas não tem condição de fazer isso agora, porque eles têm uma eleição, então não houve condição de seguir dessa forma. Bom, então está aí o Oswaldo de Oliveira já confirmado no Corinthians. É um bom nome ou é o Luiz Marmendes? É um cara... Experiente, né? Experiente, né? Assim, acredito que isso também vai fazer muita diferença para a equipe nessa temporada, principalmente na situação que se encontra. Precisa mesmo de experiência, precisa de uma pessoa ali que vai dar confiabilidade à equipe. A gente falava de técnicos, é impressionante como o Corinthians. Não caiu tanto, assim, sabe que o brasileiro é muito difícil, né? De se jogar, principalmente esses times que estão ali no topo da tabela. Só elenco top, né? Aí sai o Tite, entra um treinador novo e a equipe cai um pouco de rendimento. A gente vê, a gente falou do Gerson aqui, do Oswaldo, como que essa parte do técnico, tanto a motivação quanto a parte tática do Corinthians, que era impecável, caiu um pouco, né? Aí você vê como que faz a diferença com o técnico, né? Às vezes com alguns não encaixa o jogo e com outros sim, né? E olha o mérito, o Tite tá indo super bem na seleção. Aí saiu bem do Corinthians, né? Vai pra seleção, ganhando aí todos os jogos, já sendo comparado aí, uma das melhores campanhas, né? Porque são quatro jogos invictos, né? Você era um puxa-saco do Dunga danado agora? Não, não sou um puxa-saco, não. Fico na minha quietinha. Muito bem. Mas olha, Luiz Marmendes, eu vou até preciso buscar nos arquivos. Você tá mentindo aqui. Sou nada. Eu não falava bem do Dunga, não, é? Falava sim. Falava que o pessoal pega no pé dele. Ah, mas pega no pé, pega no pé mesmo, né? Mas era bom treinador ou não? Não, o Dunga é um cara muito cisudo, né? Ele acredita que ele é absoluto. Ele é a verdade. Mesmo que esteja errado, ele é a verdade. Ele é o cara. E por isso tomou o que tomou aí o Brasil, levando aí 7x1, né? Tudo bem. Então tá certo. A gente vai ver agora, já que a gente tá falando dessa troca de treinador, campeonato brasileiro, seleção brasileira. Vamos ver agora os jogos que complementam essa trigésima rodada. Jogos dessa quinta-feira agora. Hoje, o líder Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. Na cola do Verdão, o embalado Flamengo pega o Fluminense. No Pacaembu, o São Paulo joga contra o Santos. Tem clássico também em Minas, entre o terceiro colocado, Atlético, e o Lanterna América. Muito bem. Então tá aí os próximos jogos do Brasileirão. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro meu parceiro Vitor, lá da assessoria do Bahia. Tá ligado aqui na Arena Teróis, acompanhando o nosso programa. Alberto Simão também. O Vitor Souza tá aqui, ô Luiz Marmente, fazendo uma pergunta em relação ao Tupi. Por que que insistem com o Jancarro? Daqui a pouquinho você vai responder. E também o Michael, ou o Michael, será que é Michael? O Michael tá aqui querendo uma camisa do Bahia. Vamos ver se a gente consegue fazer um sorteio aqui, viu, Michael? Um abraço pra você. Obrigado pela sua companhia. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no Arena Teróis. Daqui a pouco a gente volta mostrando um pouquinho da festa, né, que fizeram por o Ademito do Tupi Navarro no último jogo. Ele completou 42 anos. A gente vai mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, comentar um pouco também sobre a situação do Tupi, que enfrenta o Havaí, que tá no G4 da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, após o intervalo. Muito bem, já estamos de volta com o Arena Teróis. Arena Teróis, mande o seu recado, mande a sua opinião pra gente. 98410-9434, você participa comigo. E, claro, todas as reportagens que você vê aqui no Arena Teróis, você consegue ver depois também na nossa página no Facebook, tá bom? Arena Teróis, facebook.com, barra Arena Alterosa JF. Bom, pessoal de casa, eu tenho um recadinho agora pra você. Olha só o que eu vou falar. pra você que constrói e se preocupa, claro, com a qualidade, mas também procura sempre as melhores ofertas. Então, eu vou falar da parceria de longa data da Tigre e a Casa Matos. Tigre com as melhores ofertas e variedade é só na Casa Matos. Por isso, pensou em qualidade, preço baixo e segurança? Pensou, claro, na parceria certa. Casa Matos e Tigre. E olha só, dê uma olhada nessa super oferta. Caixa d'água, Tigre, mil litros, por apenas R$ 269,90. É Tigre, viu, gente? É só R$ 269,90. Mas esse preço é só na Casa Matos. E atenção, porque essa oferta só vai até sábado, dia 15. Sábado agora, dia 15. Então, você tem que correr na Casa Matos pra aproveitar essa promoção aí da Caixa d'água de mil litros, tá bom? Então, não perca essa oportunidade. Vá a Casa Matos mais perto de você e aproveite essas ofertas, essa oferta, né, e muitas outras. Só lá, você encontra a maior variedade de produtos do início ao fim da sua obra, além de pronta entrega. Você encontra a Casa Matos em Juiz de Fora, Cataguases, Leopoldina, Muriaé e além Paraíba. Então, você resolveu, não quero sair de casa, mas quero ver o que a Casa Matos me oferece. É só você acessar www.casamatos.com.br. Lembrando que o Casa Matos com dois T's, tá bom? casamatos.com.br. Bom, bola pra frente aqui no Arena Alterosa. A gente vai falar agora da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né, pra gente poder atualizar aí os clubes que venceram, os clubes que perderam, qual a situação deles no Brasileirão, a gente vai ver agora. Bom, pode pôr aqui pra mim na tela, por favor, Leozinho. Na liderança, o Palmeiras ainda, né, com 60 pontos. Depois o Flamengo com 57, o Galo doido tem 53, depois vem Santos com 51, Botafogo em quinto com 47, Fluminense em sexto, depois Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Chapecoense. Até o Fluminense, o pessoal tá garantido aí na Libertadores, né, ainda tem, no caso, o campeão da Copa do Brasil, pode dar uma vaguinha aí. Vamos ver agora a segunda parte da tabela. Ó, Ponte Preta, Coritiba, o Cruzeiro em 13º, São Paulo, Vitória, Esporte. Na zona de rebaixamento, o Inter tem 33, Figueirense 32, Santa Cruz com 23, o América Mineiro, Coelho, com apenas 21 pontos. Né, o Cruzeiro que tá conseguindo escapar, né, fazendo agora, assim, no final do campeonato, as vitórias aparecendo e saindo da zona do rebaixamento. Deixa eu mandar mais abraço aqui, ó, meu parceiro Indico Caetano, tá acompanhando a nossa programação, inclusive tava aqui na recepção da TV, ligado aqui na TV Alterosa, abraço pra você, obrigado sempre pela sua companhia, tá bom? Bom, vamos falar aqui agora, olha só, a gente falou do Tupinambás no último jogo, não foi só vitória dentro de campo, né, César, é a comemoração do lado de fora também, e foi o aniversário dele, o nosso parceiro, o Ademir, completou 42 anos e recebeu o carinho e o abraço de todo o elenco do Tupinambás. Vamos ver. Esses caras tão arrumando pra mim aí, velho. A gente falava de bom ambiente, de um clima agradável e favorável, tá aí a prova, né, César? É verdade. O Ademir não tem nem palavras pra dizer dele, assim, é um cara excepcional, um cara que dá exemplo pra gente lá, né, ainda mais sendo um cara mais velho, mas esse é um dos que mais corre dentro do de campo, nos treinos, e um dos que mais se dedica também. Então, não tem mais nem o que falar deles. Luiz Marmentes, 42 anos, 42 anos tá correndo como uma criança e fazendo gol, né? Eu vou responder a pergunta do telespectador. Do Maicon. Por que que insistem aí no Giancarlo, né? Hum, fica à vontade. Porque falta o Ademir, tu aí, ó. Tá faltando esse cara aí, tá faltando um cara decisivo. E não vai ser agora. Não, não vai ser agora, perdeu a oportunidade, ó. O Tupitinho, cara, né? Infelizmente, deixou passar. Tá aí, metendo o gol agora no Baeta, ajudando o Tupinambás a, né, tá de volta aí ao módulo 2. E não é só correria também. Além dele ser, ter correria, ter garra, ele é decisivo. Isso falta. Porque, às vezes, você pode ter um cara que é igual um trator, bate em todo mundo, sai correndo, mas não decide. Não faz nada. Verdade. Bom, a gente tocou no assunto aqui da torcida, né, César? Vocês tiveram a experiência de jogar sem torcida no último jogo do Tupinambás. E nesse jogo, a gente conversou com o Alberto Simão. É que, claro, assim como todos os torcedores, jogadores, o elenco todo do Baeta, ficou bastante chateado com essa situação e falou que vai procurar resolver o mais rápido possível junto com a Prefeitura de Juiz de Fora. Vamos ouvir esse trecho da entrevista. Não dá mais pra Juiz de Fora ficar refém e à mercê de troca de secretário de esportes, de falta de política de esportes, ou colocar gente que não entende de esporte na secretaria, que deveria ser que alguém que entendesse futebol. Já tivemos problema da ambulância, tivemos agora o problema de ônibus, tivemos o problema agora do laudo. Então nós vamos sentar à mesa quem faz o esporte na cidade, quem gera emprego, quem traz recursos pra cidade, pra que o esporte possa ser tratado dignamente e como merece na cidade. Que sirva de lição pra cidade de fora que nunca mais acontecesse. Bom, é o que a gente espera também, né? E a gente tá na expectativa pra ver se consegue resolver nesses próximos dias. Hoje é quinta-feira, né? Ver se resolve hoje até sexta pro jogo de domingo ir com torcida, tá bom? E aí, claro, a gente vai informando você, torcedor do Baeta, na compra ou não do ingresso. Deixa eu mandar mais abraço aqui, ó, pro Carlos William, tá? Em São João, né? Pô, sendo ligado aqui com a gente, o Aldair, em Leopoldina, tá bom? Pode continuar mandando aí os seus recadinhos aqui por meio do nosso WhatsApp. Luiz Marmendes, a gente ouviu aí com bastante atenção o trecho da entrevista do Alberto Simão. E aí falou que espera que isso não se repita. O Pinambás já teve casos com a ambulância, né, que ele citou. Não avisaram ninguém, a ambulância atrasou, atrasou o jogo por conta disso. Aí, Laudo vence um dia pro outro, o Pinambás joga sem torcida. Vamos colaborar com o Baeta, né? É, lamentável isso, lamentável. Eu fico pensando se tivesse terminado esse prazo, num clássico, por exemplo, Tupi e Vasco, se tivesse acontecido isso. Olha a cidade, né, a responsabilidade disso. Olha o... Poxa, esse prazo, ele já estava estipulado há um tempo. Haveria, então, que ser realizada a próxima etapa, né, esse é um contrato, né, tem tudo isso, né? São prazos que têm que ser cumpridos. A gente não pode ficar a mercê dessa situação, gente, não é um detalhe, a gente não pode entender como um detalhe, foi uma falha. Isso, infelizmente, prejudicou o Tupi e o Pinambás. Agora, a gente sabe que vai ter que ser resolvido, agora, a imagem que ficou ficou muito ruim, né? O Tupi também teve problema com atraso de ambulância. Tá bem. Foram 20 minutos de atraso e isso mostra realmente uma necessidade de uma atenção maior a essa situação. Bem que dentro de campo, né, César? Pelo menos vocês superaram isso, conseguiram vencer por 1x0, um resultado importante, agora enfrenta o Jacutinga no próximo domingo. Se for com torcida, melhor ainda, né? Com certeza. Com torcida, é muito melhor. Beleza. Pra gente falar dos seus bons jogos contra o Pinambás e pra gente provar isso também, a gente tem um trechinho da entrevista com o Ademilson, né? Antes da comemoração no vestiário, o nosso repórter Lucas Girardi perguntou. Ele, o Ademilson, você citado o Tales, o gol do Tales, o Lucas lembrou a bela defesa do César no finalzinho do jogo. O Ademilson comentou sobre isso. Você falou a questão do gol, né? O Tales tem essa parcela, mas o César também tem a parcela dele, né? Com certeza, é. César, independente disso, esses caras estão armando pra mim aí, velho. É um excelente, excelente goleiro, né? Vem nos ajudando aí no jogo passado lá, ele salvou a gente e aqui de novo. Mas é que eu falei, o nosso grupo é forte, então a gente espera aí manter os pés no chão, tá treinando e tá em busca do nosso objetivo que é subir. Ele tava preocupado com a maçã. Se você se pegar pesado com ele ou foi levinho? Foi tranquilo? Não, não. Foi levinho. Que isso? Só um parabéns mesmo lá no vestiário. Bom ouvir isso de um ídolo, né, o César? Não, pra mim é uma honra, cara. É uma honra ouvir do Ademilson isso aí, né? Isso mostra que o trabalho que vem sendo feito junto com o treinador de goleiro nosso, Luiz Carlos, junto com os outros goleiros também, o Igor e o João Paulo, que tá dando certo isso. Beleza. Bom, o nosso tempo acabou, deixa eu mandar um abraço aqui pro Carlos, o Alberto tá ligado aqui com a gente também por meio do WhatsApp. César, obrigado pela sua presença, sorte aí pro jogo de domingo, viu? Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Luiz Marmendes, grande abraço pra você. Valeu, querido. Como você mais viste aqui no Arena Alterosa? Valeu, obrigado. Hoje é quinta-feira, mas um bom final de semana desde já, viu? Bom fim de semana, mandar um abraço pro Luiz também que tá ligado, aí o Sargento Andrade, valeu pra todo mundo. Valeu, Caleb. Valeu, pessoal, grande abraço pra vocês, obrigado pelo carinho da audiência, a gente vai ficando por aqui, o nosso encontro na segunda-feira a partir das 11 horas. Valeu. Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000. E Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio.